SBT Comunidade, a gente vai mostrar agora uma situação vergonhosa. E não é a primeira vez não que nós estamos cobrando solução para esse problema aqui não, hein? Não é a primeira vez. Deixa eu ver as imagens. Moradores do Alto Vale do Itajaí estão há cinco anos esperando uma ponte. É, cinco anos. Até 2014 existia uma ponte aí, ó. É, existia. Agora só tem aí, você tá vendo, as imagens que nós estamos mostrando pra vocês do Marquinhos Fernandes, que sobrou da ponte aí, né? Depois de uma enchente, fortes chuvas, lá em 2014, a ponte veio abaixo, a situação é essa. Na época, a nossa equipe mostrou a dificuldade que os moradores enfrentavam por lá. Essa ponte fica na localidade ali da Barra da Prata, entre os municípios de Santa Terezinha, Itaiópolis e Victor Meireles. O jeito foi improvisar, viu? Levar umas tábuas pra lá e a comunidade mesmo que improvisou, porque tem que cruzar o rio, inclusive estudantes. Essa região aí é conhecida como Marquete, comunidade do Marquete, a ponte do Marquete. A promessa inicial era que essa obra estaria pronta lá em 2016. A gente já tá quase em 2020. Fernando, terminaram? Não. O orçamento total? Dois milhões e meio de reais. Só que já tá completando cinco anos e, pelo jeito, sem ter o que comemorar. Olha só como tá a vida dos moradores lá da região, do bairro Santa Terezinha, ou melhor, da comunidade Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí. A nossa equipe acompanhou um pouco a situação desses moradores, como é o dia a dia dessas pessoas. Conversamos, inclusive, com o seu Antônio, com o seu Ari, com a dona Leonilda. E o que eles têm a contar pra gente não é nada animador. Vamos acompanhar. As dificuldades são bem piores do que essas que estão vendo hoje. Porque quando o rio enche um pouco, retira as passarelas e ficamos sem nada. É um risco arriscado mesmo, né? Porque tem que fazer... Os dirigentes não têm esse problema, porque eles passam de avião, passam de carrão, usando o nosso dinheiro. E nós ficamos aí, ó, merecendo essa burraqueira, pedreira e tudo mais. A gente arrisca aqui a própria vida. É muito difícil passar isso quando o rio tá baixo, que nem hoje. Porque quando ele enche, ele leva as passarelas. Aí tem que passar dentro da água. Com muita dificuldade, como vocês estão vendo aqui. E quando o rio enche, eu tenho que passar de canoa, arriscando já a própria vida. Não só uma vez, que quase fui de rio abaixo. Então a dificuldade é essa. Agora imagina só os alunos, hein? Que querem estudar, só que aí chegam atrasados, perdem aula e ainda correm o risco de cair no rio na hora de voltar pra casa. Os alunos Cleiton e Sabrina e também a professora Janaína dividiram um pouquinho com a gente essa dificuldade diária pra passar pela ponte. Deixa eu ver. Aqui é muito longe da escola e nós aliscamos nossa própria vida pra passar nessa ponta que quase nunca tem manutenção. A maior dificuldade é a gente chegar, tipo, atrasado na escola. A gente perde a primeira, a segunda aula e quando chove as estradas são bastante ruins. O ônibus encalha. Às vezes a gente chega duas, duas e meia na escola. A gente perde bastante matéria. Às vezes tem prova na primeira ou na segunda aula. A gente fica atrasado, tem que fazer outro dia. Isso atrapalha bastante a gente, porque tem vezes que tem conteúdo importante pra prova, pra professores explicam. E daí a gente fica naquela coisa ali, daí pergunta pro colega, daí o colega às vezes não sabe explicar direito. E fica, atrapalha muito. E daí às vezes a gente tira a nota baixa por causa disso. Eu sou professora dessa turma desde 2013. E a gente tá aqui com essa grande dificuldade. Vocês podem ver o número de alunos que estão aqui, tendo essa dificuldade de passar mais de 36 quilômetros pra poder chegar à escola. Muitos chegam, além de arriscar a própria vida pra passar nessa ponte de arame, né? E outros chegam em casa à noite, bem tarde da noite. Os pais têm que vir encontrar os filhos por causa da dificuldade de chegar muito tarde em casa. Eles perdem quase todos os dias a primeira e às vezes a segunda aula. Em dias de muita chuva, eles não conseguem chegar até a escola. Então seria muito importante que os responsáveis por essa ponte se comovessem com o que tá acontecendo com essa comunidade. É inacreditável que esses jovens, adolescentes, precisam ainda se arriscar nessa ponte de arame diante de um investimento tão alto que já foi assegurado, 2 milhões e meio de reais, para a construção da nova ponte. A gente também conversou com a prefeita da cidade de Santa Terezinha, a Valkyria Schwartz. Ela conta pra gente agora em que pé está essa obra. Quando assumimos, em 2017, esta obra já estava iniciada. Era uma licitação do ano de 2015, onde teve um contrato assinado, firmado com a empresa ganhadora da licitação em 2016. O recurso era do Ministério da Integração. E em 2017, quando nós assumimos, tivemos a vistoria de um fiscal do Ministério da Integração, onde fez alguns apontamentos, oficializou o município, por sua vez. O município buscou a documentação e fez solicitações junto à empresa sobre a viabilidade da obra. E de lá pra cá, vem sendo uma busca, uma luta para podermos concluir esta obra. O Ministério da Integração solicitou à Controladoria Geral da União uma vistoria, uma auditoria. Em seguida, a gente apresentou também um plano de ação ao Ministério da Integração, para que a obra tivesse a funcionalidade, a viabilidade da conclusão da obra. E agora, o Ministério da Integração, que na verdade é o nome Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitou ao município um projeto técnico executivo, estrutural, detalhado dos acessos, das rampas de acesso, para dar viabilidade à obra. Nós estamos na etapa de conclusão do projeto executivo das rampas de acesso. Não tem mais explicação da perfeita aí? Era isso? Tá bom. Gente, como é que conclui um projeto? Uma obra que vai custar 2 milhões e meio de reais, sem os acessos? Coloca pra mim a imagem. Olha só, você vai vendo aí. A ponte caiu em 2014, os moradores tiveram que reconstruir de forma paliativa, com madeiras. Aí, o dinheiro veio. Vamos investir na ponte. Aí está, ó. Essas são imagens de Marcos Fernandes, gravadas nesta quarta-feira. A ponte já foi construída? A ponte foi construída. O que não está acontecendo agora é o acesso à nova estrutura. Mas como é que você me aprova um projeto? Responde essa pra mim. Como é que você aprova um projeto? Uma obra de 2 milhões e meio de reais e ainda precisam de estudos para construir as cabeceiras da ponte. Quem é que faz a ponte sem acesso? Quem é que faz a ponte sem cabeceira? E vocês perceberam quantas explicações, quantos processos, auditoria. Por que o Ministério pediu uma auditoria na obra? Qual o motivo de avaliar como o dinheiro está sendo gasto? Vejam só. É um morador que você está vendo na escada ali, tentando acessar a nova estrutura da ponte. Cinco anos, cinco anos de espera. E o mais triste para essa comunidade é ver ali a estrutura praticamente pronta. 2 milhões e meio de reais. E eles tendo que se arriscar pela ponte de madeira improvisada porque falta o acesso. Olha, essa briga a gente vai comprar. Comunidade de Itaiópolis, Santa Terezinha, a região do Alto Vale do Itajaí. Porque eu já falei aqui da outra vez que nós estivemos lá e eu vou repetir. Não passa engravatado por essa ponte. Não passa gente importante por essa ponte. Passam os estudantes, passam os moradores que estão se arriscando, tendo que construir ponte de madeira. Onde é que já se viu? 2019 e o cidadão tem que passar por ponte de madeira? Num rio grande desse daí? Estão esperando o quê? Alguém cair e ser levado pela correnteza? Para concluir a obra? Muita explicação. Processo mais processo, processo mais processo. Como é que começa uma obra sem o projeto estar concluído? Sem os acessos? Quem é que faz uma ponte sem acesso? Não existe isso. Não existe. Parou por quê? É obra inacabada. Mais uma vez, o dinheiro público sendo usado de forma irregular, com todo o respeito a essa comunidade, com todo o respeito a prefeita que nos atendeu, mas eu não consigo acreditar quem é que escreve o projeto e não coloca o acesso à ponte. É para quem, então, a ponte? Vai servir para quem? Para bonito? Para tirar foto? E não é só essa ponte, né? O que tem de ponte dando dor de cabeça em Santa Catarina? Anitta Garibaldi em Laguna sem iluminação, a Colombo Salles, a Pedro Ivo e Florianópolis sem manutenção, a Ercílio Luz com obras atrasadas, em Itajaí a ponte do Ferribolt que não sai, em Blumenau a Adolfo Condor que precisa ser duplicada. Eu vou te contar. Agora história igual essa daí eu estou para ver. Quem é que constrói a ponte? Orça em 2 milhões e meio e esquece de botar o acesso à ponte. Vai passar como, né, Fernanda?